Cada aluno tem seu material. Eles participam da plantação das batatinhas diretamente. O aprendizado sai da teoria da sala de aula e as crianças colocam a mão na massa. A gente colocou cinco conchas de terra, dois potinhos de 100 gramas de pó de pedra e cinco potinhos de 50 gramas, quatro potinhos de calcário. Nós misturamos, depois deixamos os potinhos, depois a gente colocamos, pegamos um e colocamos assim. Nós marcamos qual folha está mais enrugada, mais verde, qual o vasinho que não brotou. Por exemplo, a gente marca a saúde da planta, qual que brotou, qual que não brotou, o tamanho, os centímetros. As crianças de 9 a 10 anos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Jamile participam desse projeto que começou em 2008. Aqui os alunos plantam, colhem e também consomem o alimento cultivado. Nesse projeto a gente trabalha a interdisciplinalidade. Nós trabalhamos a matemática na hora que eles fazem a medida das folhinhas, o desenvolvimento. A agricultura na hora do manuseio da terra, do preparo. Então é importante esse projeto para desenvolver ciência e ter esse contato com a terra. O secretário da Educação pretende colocar esse projeto em outras escolas municipais. Acho que o projeto Plantando Batatas com Ciência, ele é inovador do ponto de vista educacional, que coloca as crianças não só em contato com a produção agrícola, mas em contato com um processo de identificação que coloca a ciência e as questões de transmissão de vírus pelas plantas em relevo. Estivemos conversando para estendermos o projeto para outras escolas do município, de forma que, pelo menos, uma escola em cada região de Limeira, possibilitar que as crianças da região visitem e conheçam o projeto. Os alunos aprendem de maneira lúdica conceitos de ciências e já conseguem reconhecer as batatas doentes. Que eles aprendem todos os processos da plantação da batata. Da plantação e do aspecto de sanidade. Esse é o enfoque da importância da planta taçadinha para levar para o jardim de casa. Porque senão é do jardim para a fazenda e da fazenda para a economia do nosso país, para o nosso bolso, para a inflação, para tudo mais. Essa escola está sendo o modelo desse projeto, plantando batata com ciência. Se você nos mandar plantar batata, nós vamos com ciência. Os principais responsáveis aprovam as atividades fora da sala e a estufa se torna um local de aprendizado e muita diversão. Você gosta de vir para cá para a estufa, de plantar as batatinhas? Sim, eu gosto. De que área você gosta mais? Você gosta de plantar? Você gosta de cuidar? Eu gosto de cuidar. Prefere ficar aqui ou aprender lá dentro dessa área? Aqui. Porque aqui a gente pode aprender mais para plantar, cuidar da natureza e muitas mais coisas. Como que estão as suas plantinhas aqui? Você fez tudo direitinho? Como elas estão? Fiz sim, elas estão bem direitinho. Já dá para levar para casa ou ainda não? Ainda não. Eu quero isso aí. Eu vou me ajudar. E vamos lá. Vamos lá.